Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às seis e quarenta e um. O Alfredo chega trazendo pra gente agora as primeiras notícias da polícia e a gente já começa falando daquele caso que ganhou muita repercussão em todo o Mato Grosso do Sul. Um jovem que foi espancado durante uma briga generalizada na última quinta-feira ali na circular da Lagoa Maior, onde aconteciam os jogos estudantis. Teve confusão, um jovem acabou sendo entubado, foi levado pra UTI. Infelizmente, Alfredo Neto, esse jovem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, Alfredo. É, Ana, infelizmente o jovem de 17 anos que se envolveu nessa briga coletiva e foi cercado ali por aproximadamente oito pessoas. E dessas oito, um estava com um soco inglês que desferiu um golpe fortemente contra a cabeça da vítima, causando um traumatismo ucraniano, não resistiu à luta pela vida e acabou indo a óbito na UTI do Hospital Auxiliadora. Após o resgate feito pelos militares da Força Tática, que por cerca de 30 minutos realizaram ali a massagem cardíaca na vítima, até que o SAMU conseguisse segurança para atender a vítima e depois de recuperar os sinais vitais do garoto, que foi preciso ser entubado e levado em estado gravíssimo para a UTI do Hospital Auxiliadora, acabou não resistindo e indo a óbito. O caso ganhou repercussão a nível nacional, Ana, por conta da futilidade do crime. Os jovens combinaram a briga sem motivos nenhum, apenas por rixa de escolas, de localidade, aonde acabaram se enfrentando, se degladiando numa área pública, como se aquilo fosse um espetáculo para a maioria. E depois dessa briga generalizada, esse jovem de 17 anos, o Paulo Sérgio Ramos dos Santos, que tem 17 anos, acabou levando um golpe fortemente na cabeça, na região, na têmpora lateral direita, a qual teve um traumatismo craniano, traumatismo esse, que acabou ceifando a vida do jovem. A morte cerebral foi confirmada às 17 horas de sexta e, a partir daí, o caso, que era considerado como lesão corporal grave praticada após rixa, passou a ser investigado agora por homicídio doloso com intenção de matar, já que um dos envolvidos estava utilizando um objeto de ferro, utilizado segundo informações repassadas por pessoas que conheciam os demais ali, os jovens envolvidos, teria sido comprado um exclusivamente para ser utilizado nessa briga coletiva. Os jovens que se programaram para lutar ali na área da Lagoa Maior, um que comprou um objeto metálico para lutar com os outros adolescentes, comprou um objeto de ferro único e exclusivamente para essa luta, segundo as informações de alguns adolescentes que repassaram aí para as autoridades e também vem denunciando nas redes sociais, Ana.